Um professor de 27 anos foi preso suspeito de estuprar menores em Apuí, no interior do estado. Ele foi denunciado por familiares de pelo menos seis estudantes de uma escola da cidade. Foi indiciado por estupro de vulnerável e vai ficar preso na delegacia do município. As vítimas passam por tratamento psicológico. A polícia investiga os assaltos em escolas aqui da capital, mas a onda de furtos e roubos tem preocupado pais de alunos, professores e diretores. A polícia militar intensificou um trabalho preventivo. A conversa em sala de aula. Aqui são crianças que participam e elas aprendem a tomar alguns cuidados desde cedo. Não pode vir sozinho para a escola porque pode ter assalto, ficar distante, pessoas desconhecidas. Ele nunca deve dar confiança para os outros. Os alunos são da escola municipal Abílio Nery, que foi assaltada. O diretor conta que os assaltantes se passaram por alunos para entrar. O pessoal olha lá, olha, aluno, abriu. Quando abriu, não faltam, não faltam. Foi no turno da noite. A partir daí, eles precisaram mudar a rotina. Na verdade, a gente está tomando alguns cuidados, digamos que para dificultar no caso. A prefeitura tem uma parceria com a polícia militar, onde a polícia militar dá assistência às escolas, vem até a escola. E aí a gente está entrando agora com contato direto com o comandante, que já passou toda a questão dos telefones. Imagens das câmeras de segurança vão ajudar nas investigações. Mas a PM tem feito um trabalho preventivo nas escolas públicas do município e do estado. As nossas palestras orientando as crianças a terem cuidado com relação às drogas. E também fazemos palestras com eles, com os comandantes de companhia, com os tenentes das companhias, né? Orientando como se comportar com relação à questão de segurança. Dando dicas também de como evitar problemas em relação à segurança pública. Em menos de uma semana, pelo menos três escolas da capital foram assaltadas. Nesse centro de educação infantil, até a merenda escolar foi levada. O pai de uma criança chegou a denunciar a falta da vigilância armada. Não existe vigilante, porque as câmeras só fazem identificar. Fica aí a mercer as nossas escolas. Então tem que voltar as vigilantes e segurança armada para dentro das nossas escolas. Escolas públicas deixaram de ter vigilantes armados e passaram a contar apenas com porteiros. Para a polícia civil, isso facilita a ação dos bandidos. Muitas vezes são criminosos da própria comunidade, viciados em drogas, que aproveitam da vulnerabilidade, da falta de vigilância nas escolas, né? E acabam adentrando o estabelecimento e roubando celulares, bolsas, furtando durante a madrugada laptops e tudo de eletrônico que contém no estabelecimento. Qualquer suspeita, movimento estranho ou informação que circule entre alunos precisam ser informados à polícia. E o time feminino do Iranduba recebe hoje no estádio da Colina a equipe do Grêmio de Porto Alegre. As meninas treinaram e muito ontem para tentar assumir a liderança isolada do Brasileirão. Esse rosto é novo por aqui. E a Álcia já mostrou que tem futebol. No último jogo fez três gols. Estava vindo de dois jogos sem fazer gol, porque atacante vive de gol, né? Então, com a ajuda delas, das minhas parceiras, eu consegui marcar três gols lá em São Paulo e ajudar o time a trazer com a vitória. E olha que ela estava sem jogar há mais de um ano, por causa de uma operação no joelho. Mas a qualidade técnica da atleta conquistou o diretor do Iranduba. Quando a Glaucia surgiu na seleção sub-17 em 2010, no Mundial em Trindade e Tobago, diziam que ela seria a nova Cristiane, né? Que é simplesmente uma das maiores artilheiras da seleção brasileira e a maior artilheira de todas as Olimpíadas. E ela é uma atleta muito promissora. Ela jogou fora do país. Ela passou por todas as seleções de base. Foi campeã só americana. Não ganhou o Mundial por pouco. O último time dela foi o São José, do interior de São Paulo. Além da centroavante, outras dez jogadoras foram contratadas. São 34 no elenco. O Iranduba vem bem no Brasileirão. Na primeira partida, venceu por 2 a 0 o Kinderman, de Santa Catarina. Depois, fez 2 a 1 no São Francisco. E agora, vem de uma vitória por 6 a 2 contra o Aldaxi. Resultados de respeito. Antes de enfrentarem o Iranduba, vão estudar bastante o nosso time. A gente conseguiu levar o nome do clube ano passado, já passar a ser respeitado. Mas eu acredito que esse ano está sendo o ponto mais forte da nossa equipe. De olho no jogo contra o Grêmio, logo mais no estádio da Colina, as meninas treinaram a parte física e técnica na tarde de ontem. Temos um jogo difícil contra a equipe do Grêmio, apesar de ser uma equipe considerada jovem no futebol feminino, né? Digamos que iniciantes no futebol feminino. Mas acredito que são jogadoras com qualidade, com potencial. Então, vamos conversar ao vivo agora com a repórter Mariana Rocha, que traz outras informações. Ela que já está lá no estádio. Boa noite, Mariana. O pessoal costuma comparecer, né? A torcida vai. Olá, Marcela. Muito boa noite. É claro que devemos ter uma boa torcida hoje aqui no estádio da Colina. Isso porque o time de Iranduba está entre os favoritos no campeonato brasileiro de futebol feminino. Três jogos, três vitórias, 100% de aproveitamento. O time invicto. As meninas estão com tudo, viu, Marcela? Golearam o Aldaxi no último domingo, dia 26, lá em Osasco, em São Paulo. Três gols da centroavante Glaucia, que está entre as artilheiras do campeonato. As meninas chegaram de São Paulo na madrugada de domingo para segunda-feira. Na terça-feira já fizeram treino. E hoje, logo mais, aqui no estádio da Colina, enfrentam o Grêmio do Rio Grande do Sul e precisam vencer. Golear de preferência. Eu explico o porquê. As meninas, mesmo somando nove pontos junto com o Corinthians, estão na segunda colocação na tabela. Isso por conta do saldo de gols. O Corinthians tem dez gols marcados, enquanto as meninas do Iranduba têm sete gols marcados. A gente fica aqui na torcida, é claro, pelas meninas, né, para que elas possam fazer bonito hoje aqui na colina. Quem está em casa, dá muito tempo ainda de vir para cá, torcer pelas meninas do Iranduba. O jogo só começa às oito da noite, como eu disse. Os ingressos estão à venda na bilheteria do estádio. Custa vinte reais o ingresso inteiro, a entrada inteira, e dez reais a meia entrada. A gente continua aqui para acompanhar. Tem uma curiosidade, viu, Marcela, muitas das meninas do Iranduba já jogaram no Grêmio. Conhecem bem a estratégia do time adversário, por isso, devem aí fazer um belo jogo hoje. A gente vai ficar aqui, com certeza, na torcida, esperando aí que as meninas do Hulk da Amazônia possam fazer. Muito bonito hoje no estádio da colina. Agora há pouco, as meninas do Grêmio fizeram um reconhecimento rápido no campo. O campo, mostra para a gente, Maurício, já está prontinho aqui para receber as meninas dos dois times, né, para fazer um aquecimento aí antes da partida. E a gente continua aqui para acompanhar todos os detalhes e mostrar para vocês nos nossos telejornais. Vamos torcer pelas nossas meninas, né, Marcela? Tomara que elas façam muito bonito hoje aqui na colina. Eu volto com você. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo, lá da colina, na Zona Oeste de Manaus. A gente vai se despedindo, mas antes eu queria dizer que as meninas do Iranduba estão indo bem e as meninas da TV em Tempo aqui estão indo bem. Bota aqui, bota aqui, bota o selinho. Vamos lá, ao vivo. Já, selinho, muito obrigada pela audiência, pessoal. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri